Oi, eu sou Felipe Benítez, sou psicólogo, tenho uma pós-graduação na área da sexualidade, sou uma pessoa LGBT e também tenho me aproximado mais recentemente da minha ascendência preta e indígena. Aqui na região, eu moro na cidade de Taubaté e contribuo também aqui na cidade de Taubaté para a subsédio do Vale do Paraíba e Litoral Norte, do CRP São Paulo. No núcleo de diversidade sexual e diversidade de gênero. Aqui também na cidade, realizo outros trabalhos voltados à população LGBT+. Entre eles, o que eu vou ressaltar aqui é o trabalho do grupo de acolhimento à população LGBTQIAV+, que acontecia antes da pandemia na modalidade presencial e agora a gente está fazendo esse grupo na modalidade online. Uma das coisas que eu gostaria até de mostrar em relação ao grupo é esse livro de registro que acontecia na modalidade presencial, onde as pessoas iam registrando questões, tudo o que aparecia em relação às questões que eram discutidas no grupo. Então, o grupo tem como objetivo que as pessoas LGBT possam formar uma rede de apoio, se conectar. Esse livro, que antes era físico, agora também a gente está fazendo ele de modo virtual, para que as pessoas possam registrar suas narrativas e também as suas perspectivas em relação a esses encontros que a gente realiza. E que, nesse sentido, as pessoas que participam vão criando vínculos, vão criando formas de resistência, vão criando autocuidado e formas de enfrentamento das questões de LGBTfobia que acontecem aqui na região também. Bem, recebemos nesse grupo pessoas de várias cidades aqui da região e temos bastante representatividade e tem sido um trabalho muito bacana para ver as pessoas se unirem e se cuidarem também. Fora esse trabalho que eu realizo aqui, em um espaço próprio, nesse lugar aqui que eu estou, eu também participo de um coletivo LGBT aqui da região, que é o coletivo EBI. Esse coletivo a gente tem focado bastante a nossa energia na luta em defesa dos direitos da população LGBT, de forma geral, mas também especificamente a população trans, pois não temos aqui um ambulatório trans na região. E é uma luta que temos feito junto com coletivos de outras cidades para conseguirmos um ambulatório trans em qualquer cidade aqui da região. Essa tem sido a nossa luta no coletivo e no enfrentamento também da LGBTfobia, tanto no coletivo quanto no grupo de acolhimento.